Música Meu nome é Adriano Dias, sou jornalista militante, sou fundador da instituição Com Causa. Estou aqui com a Juliana, que é mestre em psicologia social. Então, Juliana, entrando no tema, nós recentemente tivemos um caso, o caso da Baixada Fluminense, que são mais um daqueles casos emblemáticos que chocam as pessoas pela brutalidade, pela violência, que é o caso de uma menor de idade, de uma criança de 12 anos que foi estuprada por um grupo de rapazes. O que você entende, o que a psicologia entende e fala sobre essa cultura de estupro, que é um termo muito utilizado ultimamente? Então, esse termo foi criado nos anos 70, nos Estados Unidos, vem de um termo de cultura de estupro, onde existe um ambiente que é propício ao estupro naturalizado pela sociedade, pela mídia, pelos meios de comunicação. Não se choca. E sempre há dúvida se a vítima teve ou não culpa naquele ato. A gente, na Concausa, criou o lema cultura de direitos. Quando veio a ideia de propor na Baixada Fluminense, na área de direitos humanos, quando se fala em cultura de violação, nós, na Concausa, quando pensamos na instituição, uma nova forma de atuar na instituição na área de direitos humanos, a gente pensou o seguinte, como é que a gente enfrenta a cultura de violência da Baixada? Era o entendimento da criação de uma cultura de direitos. E o que a gente percebeu foi exatamente isso, a normatização das violações. Ah, ali você pode bater, aí vem a questão de violência de gênero que também acarreta muitas vezes em situações de estupro dos próprios postos, apesar de não ser considerado às vezes por algumas culturas, mas sim, existem maridos que estupram as mulheres, porque o ato sexual tem sempre um senso. E a gente já teve o caso na Concausa em que a pessoa era sistematicamente estuprada e ela nem sequer entendia que ela era estuprada. Não, mas é bem marido. Sim, mas... Como é que você entende que a mulher, ela chegue a esse entendimento? Então, né, o que é o estupro? O estupro é a ausência de consentimento. A mulher, até mesmo com o seu próprio marido, ela pode dizer não. E se ele forçar uma relação sexual, ele vai estar estuprando o seu próprio estupro. Então, o que é que a gente pode pensar sobre isso? Existe uma objetificação da mulher. A mulher é vista como um objeto, algo que você pode acessar a hora que você quiser. Porque a cultura machista vem pregando isso o tempo todo. A gente vê, na final de contas, a objetificação da mulher nos meios de comunicação. Você vê, às vezes, na criação dos meninos, vê-se na escola também. O homem pode tudo, a mulher não pode nada. Na própria cultura também, não queremos setorizar, principalmente em sociedades, em grupos sociais mais vulneráveis, essa coisa de ostentar a novinha, como se fosse um proféu, a gente usou no TASPASSO POR de um estudo das meninas que se relacionavam com os traficantes para a sanção social. E ficou muito claro ali que o fator idade era predominante na questão status. e raramente alguém na hierarquia do tráfego, isso numa comunidade da cidade do Rio de Janeiro, não da bachada, raramente aquele que era alguém de ascensão na hierarquia do tráfego, ele tinha como fiel, que era o termo que tinha a fiel, a primeira amante, a segunda amante, as lanchinhas, né, uma garota que tivesse mais de 20 anos. Eu fiquei muito, muito desfocado. Somente uma vez que a gente participou, foi lá fazer uma análise e tal, e parou lá no bairro, no bairro não. Uma festa de aniversário da filha de alguém da hierarquia lá, e a menina aparentava não ter a festa de aniversário do filho dessa pessoa, desse rapaz com essa menina que não aparentava ter mais de 16 anos de idade. E o meu tipo sempre era, né, as mais brancas, né, as lorinhas, as branquinhas, né, e o estupro, principalmente, desses territórios, ele era uma forma de punição, né, era uma forma até de constranger o outro. Vários casos de facções rivais, às vezes, se sequestravam dentro desse relato que nós pegamos, e para demonstrar poder, praticavam um estupro, inclusive, que vieram de relato, principalmente, policiais fazerem isso. Não, claro, com as fiéis, que são as intocáveis nesse processo, mas com as ditas primeiras amantes, segundo amantes nessa hierarquia de poder, né, ficando com a mulher como objeto, como objeto de posse, de ostentação, a gente encarou muito. Você acha que a gente pode desconstruir essa visão tão violenta do outro igual, que é a única diferença do gênero? Antes de falar sobre a desconstrução, acho interessante você falar uma palavra que é extremamente importante para entender esse processo, que é a questão de poder. De fato, a questão do estupro, ela passa por uma questão de poder, de uma violência. Se você for olhar nas guerras, na história da humanidade, todos os exércitos, quando eles invadiam as cidades, eles estupravam as mulheres. E aquilo ali para eles era como se fosse um prêmio, um troféu estuprar as mulheres da cidade que conseguia ser invadida, né? E aí a gente vê você relatando essa relação de poder dentro das comunidades cariocas, onde para também demonstrar o poder, também existe o estupro dentro da comunidade, o que às vezes é muito complicado, porque esses dois casos famosos de estupro em grupo, de uma menina, geram muita dúvida e geram muitos questionamentos na sociedade. A sociedade ficou em dúvida se de fato aquilo foi um estupro ou não. A questão que a sociedade não entende é que o estupro é a falta de consentimento. A pessoa pode querer transar com 10. Se ela é para o 11º, ela diz não, e o 11º insiste, ele está estuprando essa pessoa. Além da questão da norma, acendendo o código penal, qualquer jovem de 13 anos de idade, você está cometendo estupro, vejo que seja um sentido. Você tem que tentar para isso também. Muitas palestras que a gente faz de vez em quando, a gente fala assim, ó, tem muita gente namorando aí, quando eu tinha 13 anos, eu estupro. Se os pais forem a delegacia fazerem uma denúncia, a pessoa vai responder, o jovem vai responder. É, se no caso de menor de idade, não é o caso, você é outro procedimento, mas se tem que ter mais de 18 anos de idade, vai responder por estupro. E aí sempre tem o dedinho assim, no meio da dança, garotada, né? É, mas se deixar... Não, mesmo deixando, em 13 anos não rola. Então, é isso que eu acho que tem que ter esse dedimento. A gente tem a massificação da coexificação da mulher, por um lado. Eu acho que essa questão do estupro da bachada, a gente já acompanhou casos que tinham outro perfil, em que era a cultura do estupro em regiões mais ruralizadas. E aí eu sinto um plano de experiência na instituição. A gente encontrou vários casos na região de Marambaia, que fica próxima à reserva biológica do Tiguaco, na Baixada Fluminense. A gente, no mesmo dia, conheceu quatro meninas que tinham sido estupradas em épocas diferentes. E era uma área pré-dominância de grupos de extermínio. É claro que alguns desses ou eram integrantes de grupos de extermínio, ou depois foram mortos de grupos de extermínio. Mas a gente tinha uma naturalização. Aí eu perguntei, e aí? Fizeram, gostaram do quê? Mas até essa questão, que antes das DEANs, até mesmo hoje, com as delegacias especializadas por mulher, você tem dificuldade de registro de estupro, principalmente em populações mais vulneráveis. Então, nesses perfis de estupro, antes dessa dinâmica de controle territorial por narcotráfico, por que você atribui isso? Mas os fatores históricos mesmo, como a ação machista? Bem, tem essas questões históricas, tem questões psicológicas, que eu acho que o Luiz vai poder, o outro pesquisador vai poder falar melhor do que eu. Daqui a pouco o Luiz vai falar, o outro modo vai entrar para falar com vocês também. Mas, assim, voltando aqui a uma questão do interior, enquanto mais o serviço, tanto de proteção quanto de prevenção, está distante da população, mais casos de não notificados de estupro você vai encontrar. que as pessoas não têm conhecimento do que é o estupro, porque esse fato gera dúvida, com mudança da legislação, e às vezes isso não chega até a população. E se você não tem o serviço ali próximo, você acaba não indo para fazer denúncia, para também conseguir um acompanhamento, porque é uma violência, que deixa marcas seríssimas. Então, por isso, talvez no interior, de Nova Iguaçu, ou no interior do Brasil também, e de outros municípios do Rio de Janeiro, você tenha uma maior incidência de estupro não notificado, não denunciado. Tem um documentário, que você viu no filme, na verdade, que usou como base os arquivos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, chamado Anjos do Sol. Eu passei mal depois que eu vi esse documentário, que detalhava como era feito o tráfico de meninas. No caso, mostrava o aliciador indo para o interior, de algum lugar do Brasil, do Nordeste, e levava a menina para uma área, mesmo como fazendeiro, para que o filho dele se tornasse homem. Uma menina mesmo, de 10 anos de idade, o filme trabalhava até isso. Depois, ela foi vendida como prostíbulo em área de garimpo, com incidência de, com incidência sexualmente transmissíveis, HIV, de trinete ignorável, ou executável, dessas meninas, segundo o filme. E depois eu conheci umas pessoas que trabalharam para essa área de direitos humanos, que contaram relatos, eu conheci, vi o filme, não eram as minhas pessoas, mas os arquivos estão lá, os casos estão lá, e as relações continuam. Continuam até as relações sexual e infantil. Mas, voltando à questão do estupro em si, quais são os elementos que vocês acham sociais, porque havia aquela coisa quase que normal, o assédio familiar, os acordos, e aí, sem querer polemizar, a gente tem hoje o presidente da República, em que, sem abrir discussão, a gente questiona quais são os sentimentos que levaram uma menina de 19 anos a se relacionar com um homem de 60, com o pleno consentimento dos pais. Eu acho isso preocupante, porque é uma referência. Sem moralizar, não que uma menina de 19 anos possa dar conta de 60, nenhum problema. mas eu acho isso uma forma sofisticada de negociação, de coisificar a mulher. Nós temos um presidente da República que é uma postura desse tipo, e aí a fala desde o dia da mulher corrobora com esse exemplo de transformar a mulher em algo menor, me preocupa muito. Aí, só para o problema de passar, associado à cultura da sexualização precoce das mulheres. eu acho extremamente preocupante. Ah, por causa do funk? Não, não é por causa do funk. Você pegar qualquer tipo de novela, série, você tem essa coisa de cada vez mais jovem, a mulher ser proféu cada vez mais jovem. E olha que, parece que a época que os neilavam a vingidade ou outras culturas, como a oriental, que se tinha ritos. Então, essa é uma preocupação grande. Essas duas coisas, a normatização da população, as pessoas acharem isso normal, porque é classe alta, pode ter um acordo, e a promoção da cultura da coisificação moderna. O que você acha que... Você se compara com a minha opinião? Na verdade, no caso do presidente golpista, pode, porque ele é homem. Então, ele pode ter um troféu de 19 anos, mesmo em 1960. se fosse uma mulher de 60 anos, com um homem de 19 anos, toda a sociedade não aceita a vida. Independente do cargo que ela exercesse, né? E a fala que ele fez no Dia da Mulher é quase do tipo... para você ser um sucesso, cada um tem a sua missa na cateleira. É, a fala que ele fez, foi uma péssima fala que ele fez no Dia das Mulheres. Então, a fala do presidente, presidente golpista, foi uma fala retrógrana, a fala que não respeita os avanços, as conquistas e as reivindicações das mulheres, nem os movimentos feministas. Eu fiquei com vergonha. Tá boa. Eu fiquei com vergonha. Depois de conhecer tanta gente que falou que operou dentro da coisa pouco, discutir, não estamos discutindo aqui política partidária, falando de gente que operou na coisa pública. Conheci tanta gente de valor que compõe essas funções para ter depois o que eu acho que é um déspota, machista, fazer aquilo ali num país que nós não somos um país épico. É muito tempo que não é um país épico. Não é mais um país coronete. Nem a bachada fluminense, até essa cultura da bachada está caindo do coronelismo. Então, acho que é... Não sei o que me preocupa muito essa aceitação social dessa questão. E a questão da sexualização. Você não acha que, sem ser um papo moralista, eu acho que cada vez mais você tem mais descontrole na década de 80 e 90. Era liberdade demais para as pessoas que estariam fazendo besteira no sentido de exposição. Se você tiver uma coisa até que eu pretendo andei domingo à tarde com um joguete meio sensual que não cabia não sei o que chamar de sensual. Mas eu acho que hoje essa heroização é muito precoce e ela tem todos os níveis da sociedade, seja a mídia de larga escala seja nas comunidades, nas escolas, nos corredores, nos banheiros, os professores que têm feito relatos de alunos tendo relação sexual no banheiro. Isso sempre existiu. Tudo bem. Mas assim, a gente percebe essa banalização da relação sexual muito mais como um troféu do que como uma troca de afetividade ou mesmo simplesmente para se ter uma satisfação sexual. A gente vê uma banalização cada vez mais alta. O que você acha? Então, sem correr no discurso moralizante e moralizador, a gente vê que a mídia sexualiza muito os criaturas. A mídia, o comércio sexualiza muito principalmente as meninas. Não é só o funk, na verdade, que sexualiza os criaturas. Mas a gente diz tudo bem, não é só o funk. Tem crianças que não estudam funk mesmo assim que estão sexualizadas. Essa sociedade do espetáculo, da sociedade do comércio, ela ajuda a sexualizar as crianças também. Mas não tem uma questão subjetiva da necessidade da mulher? Eu sei que vou apagiar por causa dessa fala, mas se tornar visível perceptível exatamente pelo seu corpo, pelo seu poder de atração. As meninas, muito jovens, assim como às vezes o homem, o garoto jovem está sendo perceptível, ele é o mais violento, é o que bate, é o que mais comete bullying, até casos mesmo do que mais comete muitas vezes atrás de uma arma tem o jovem querendo ser visto, sem dizer que o cara é coitadinho. Mas muitas vezes ele leva a visualização da violência tendo conta disso. A impressão que me dá às vezes que ela para ser em alguém, como não tem outros valores a se agarrarem. Não falo valor de moragem, não. Estou falando de valores internos. O que eu faço, o que eu pertenço, onde eu moro. Se utiliza mais no corpo para se fazer perceptível. Você como psicólogo você acha que a minha leitura é focada? Então, Adriana, a televisão é massacrante, a mídia é massacrante e é o que vende, o que vende a mídia é que a mulher que alcança mais coisas na vida é a mulher que tem melhor corpo, que consegue se mostrar um pouco mais. Então, as mulheres que são vendidas pelas novelas, que conseguem chegar em altos postos de trabalho, elas não são mulheres com perfis mais intelectuais, são mulheres com perfis mais esculturais, com um padrão de beleza europeu, um padrão de beleza que muitas vezes é inalcançável para a maior parte das pessoas por pessoas comunas. Não é o que é vendido pela mídia, porque todas as crianças compram isso. E até as mulheres de sucesso que são delas, no caso, eu não sei por causa que eu não sei de novela, são branquinhas, realizadas. Você não vê uma... Você não... Eu raramente vejo uma realidade ali representada, que é aquela que estudou, aquela que trabalhou, aquela como estou. Então, na pausa, vamos passar para o Luiz Paulo para continuar essa conversa sobre a questão do estupro e todos esses mecanismos sociais que envolvem essa temática e acompanhe a gente aí nas redes sociais, nos canais de internet, nas ondas do rádio, a ideia que o Café com Direito seja exatamente esse momento de troca, mas também que seja um serviço à sociedade, que o que nós estejamos discutindo aqui possa servir de ponto de reflexão, inclusive de discórdia. Então, daqui a pouco a gente volta. e aí a gente volta. E aí a gente volta.